O meu relógio eu vou vender Vou vender, sei muito bem porquê O meu relógio eu vou vender Não dá hora com você O meu relógio eu vou trocar Vou trocar o punho no penhão Nunca acerta a hora H De encontrar o meu amor As horas das garotas Nos relógios são sempre iguais Mas o meu descontrolou E eu não acertei nunca mais O meu relógio é o coração O coração que eu entendi depois E se você não faz questão Vamos acertar os dois O meu relógio é o coração O meu relógio é o coração O meu relógio eu vou vender Vou vender, sei muito bem porquê O meu relógio eu vou vender Não dá hora com você O meu relógio eu vou trocar Vou trocar o punho no penhão Nunca acerta a hora H De encontrar o meu amor O meu relógio eu vou vender O meu relógio eu vou vender O meu relógio eu vou vender